e vamos ver e vamos lá leozito falaram tanto nele que eu tô até com medo de jogado com o cara hein e já joguei essa posição com o e não foi assim que responderam comigo mas é eu peguei esse aqui com o maxura cavalo c6 e bem e é e vamos ver eu joguei isso aqui a não foi essa posição na verdade ele já mudou ele já fez um lance diferente ali e é eu joguei num brasileiro certa vez contra o maxura a lenda o louco agressivo leozito em c4 jogada jogada ousada tá bom leozito e é tá ficando complicado aqui para mim dama aí o que que ele tá querendo rapaz o que a ideia de dama c5 eu não sei vou descobrir quer trocar vamos trocar né acho que pode né deve ter nenhum grande problema aqui e é como é que eu jogo agora e sei lá vamos ativar essa dama aqui bem a princípio tá equilibrado a princípio né não sei também é que que ele vai fazer caramba b5 caramba complicando aqui velho cara botando pressão f5 e o louco e pode isso arnaldo f5 e eu ainda sou corajoso de botar meu rei aqui rapaz o cara tá botando a pressão aqui velho e eu tô pior aí caramba e eu não sei que que eu jogo aqui eu não tenho jogada caramba zedou aqui sei lá vão sair esse rei aqui caramba eu tô perdido eu tô louco jogou esse esse eu não esperava dama g1 que que ele ameaçou ah ele ameaçou minha peça peraí peraí ele ameaçou minha peça ah levei mate eu acho caramba é o zito caramba o cara atacou ali um lance bizarro aí vamos jogar mais uma aí não tem problema é aqui eu perdi levei mate tá vamos tentar subir aqui vou levar mate aqui já já levei mate na verdade eu não levei mate mas caramba perdi a dama eita vou mais uma ô louco que deitada que eu levei hein não vamos tentar jogar mais sólido aqui vai vamos ver aqui rapaz o cara é uma lenda hein excepcional olha ele tá jogando igual uma linha do computador que eu já estudei essa posição dama aí era de rei né h4 h5 eu tinha que ter tomado de rei né pra que que eu tomei de cavalo burrice vamos vamos nossa depois dessa deitada aí fiquei até zonzo hein vamos ver como que é a técnica de finais do do cara aí é essa aqui ele ofereceu empate por que que você quer empatar não vamos jogar não vamos jogar valeu aí vamos jogar tablas não valeu bora bora pro game finalzinho aí ele mandou uma mensagem que precisa sair mas por que vai sair tem que dar revanche ué vamos ver esse game aqui ele abandonou estranho hein é leozito tem que dar revanche rapaz por que que você não quis jogar essa daqui abandonou quer mais uma vamos bora deixa eu chamar ele mais uma aqui ué leozito vamos eita não espera aí apareceu outro cara aí espera aí eu achei que era o leozito cadê o leozito quero jogar com o leozito o leozito me deu um mate monumental ali naquela anterior de pretas será que ele quer jogar mais eu acho que ele eu não sei se ele está online rapaz vocês me arrumaram capa blanca aí hein leozito está online só que eu acho que ele não quer jogar deixa eu tentar de novo aqui vamos ver se ele aceita aí deixa eu ver deixa eu ver vamos ver aqui o Paranauê deixa eu ver o que vocês falaram aqui no chat rapaz aquela primeira partida essa segunda aqui não conta né que ele abandonou que eu não quis mais jogar né eu acho estranho né eu sempre falo essa questão de dar revanche né mas é enfim essa daqui não conta né não teve jogo né tá a primeira que me chamou muita atenção né meu Deus vamos analisar aquela primeira partida fiquei de cara ali deixa eu só checar aqui o layout peraí que o layout está bagunçado mas eu vou ajustar aqui só um segundo é só um minutinho vou ajustar o layout aqui essa primeira partida eu fiquei embasbacado só um segundo porque eu tenho que ajustar aqui pronto e peraí que eu tenho que eu acho que já está ajustado aqui bem teve 82,9 mas mano deixa eu ver essa daqui vamos ver o game aqui porque teve algumas jogadas aqui muito muito loucas aqui rapaz como é que opa opa eu cliquei no negócio errado ali não é isso não nunca me jogaram assim essa variante da forma que ele jogou nunca eu joguei até contra o Matsura e não foi assim deixa eu só ler aqui rapidinho é o que vocês falaram o estilo dele é esse mesmo é forte leozito é o cálculo vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver o game vamos nos mirar tá vamos ver vamos ver aqui é me pareceu interessante aqui me pareceu interessante aqui o acontecimento de agora bem eu joguei duas aqui com o leozito a segunda na verdade não teve jogo que ele teve que ir embora então ele abandonou a posição nada a ver então não teve jogo joguei uma aqui bem primeira precisão teve 82,9 deixa eu ver aqui vai eu acho que vocês conseguem ver os lances do computador né tá primeiro detalhe essa posição já joguei contra o Everaldo Matsura em 2000 sei lá quanto foi numa final do campeonato brasileiro joguei com ele foi inclusive a final do campeonato brasileiro que eu fiz a norma de GM não eu fiz a terceira norma de MI 2010 eu acho joguei com o Matsura essa posição e aqui até onde eu sei todo mundo toma em D4 entendeu aí tem até as sequências com o Biston AC4 por exemplo mas eu joguei e dá uma toma aí ele me fez cavalo C6 aqui deixa eu ver se é o lance do computador de preferido deixa eu ver se cavalo C6 o computador gosta mais ou menos tem que saber também tá beleza aí ele tomou tomei e fez cavalo C5 é o segundo lance ali tá é a princípio tá equilibrado Rock C5 esse lance eu achei estranho eu acho que é ruim sei lá eu tinha que jogar F4 não não vou jogar F4 nunca aqui aí ele trocou aqui assim é por se tratar de pretas e tal muito normal seria trocar as damas né todo mundo trocaria as damas ele jogou esse é é estranho ele manter as damas aqui pra mim não faz muito sentido aí tá já igualou caramba já igualou pô mas o cara jogou dama C7 eu joguei cavalo C3 que é um lance normal e igualou ok e rock grande rapaz ninguém joga assim esse bagulho aí eu nem sei agora que eu tô vendo eu podia tomar em F7 o que que acontece se eu tomar em F7 bispo D6 G3 e H5 tá então menos mal que eu não tomei em F7 C4 essa jogada aí realmente é o lance do computador ali deixa eu deixar o computador um pouco pensando aqui essas engenhar que a gente tem que deixar pensando é o lance do computador é C4 eu acho eu jogaria numa posição dessa que talvez bispo D6 e H5 não sei alguma coisa assim C4 pra mim é muito estranho tá bom fez C4 então ok bispo D6 tudo bem G3 computador prefere H3 mas eu não sei R8 profilático fino lance de profilaxia né sempre bom sair tá bispo D2 eu tinha que jogar E4 eu não gostava de E4 sei lá eu tinha alguns receios bispo aqui cara essa jogada eu não entendi nada é o lance do computador não né computador pelo menos o computador do chess.com já manda H5 e eu tô pior o que eu fiz de tão grave pra tá pior nessa posição mas enfim ele jogou um Dama C5 eu não entendi nada aí eu fiz o que bispo E1 tô um pouquinho melhor aqui bispo C6 quer trocar eu troquei e aí como é que estamos aqui Dama F5 computador tá falando que eu tenho que jogar cavalo E2 pra ir cavalo D4 imagino é Dama F5 eu joguei pra sei lá tentar tomar conta aqui do milharal não sei tinha até uma ideia de jogar Dama H3 eu não sei se isso é bom também acho que minha Dama fica exposta aí ele mandou esse ele quer trocar as coisas eu falei ah vamos trocar né disseram que o cara é o capa blanca então vamos trocar a peça com o capa blanca e jogar os finais aí mano ele me ganhou esse final que detalhe ele me ganhou por ataque esse final B5 tô pior aqui mano tô querendo repetir aqui né aqui ele ameaçou eu acho que ele ameaçou alguma coisa desse tipo e aí nossa que azedor total né eu ainda nem sei como que eu defendi isso aqui é 4 porque tô levando esse né F5 aqui virou só lance deixa eu ver se ele fez todos os lances do PC ali vai cavalo é 5 lance computador F5 é o terceiro do computador tá dando um barulho aqui o que que foi isso ah leozito aceitou outra partida ali peraí 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 vamos jogar com leozito leozito quer mais bora bora leozito repete a linha aí vai caramba que monstro esse leozito vamos jogar agora cavalo F3 vai leozito lendário defender o peão ninguém defende esse peão leozito 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 que está passando por acá leozito lendário estamos jogando contra o capa blanca brasileiro já vi que o cara ganha os finais vamos lá vamos capa blanca bora vamos joga aí só os finais me ganha os finais que não eu não sei quase nada de finais então é minha fraqueza minha fraqueza são os finais muito bom caramba só pedrada na cabeça e joga rápido ainda é uma lenda uma lenda viva leozito surrador de M acabou valeu Everton Everton estou sendo deitado aqui vocês me arrumaram um cara lendário aqui para me surrar caramba como selecionam adversários a dedo já deve estar pior aqui gambito da dama aceito é leozito prodígio E5 parece boa essa jogada a princípio tem que ser boa eita o que é isso rolou um um paranauê aqui que eu não entendi o cara deu um cheque e voltou o que é isso para que ele ele obrigou a jogar G3 para abrir a diagonal noc fina tá eu vou jogar é sei lá vou jogar esse aqui a princípio H6 ai ai essa aqui acho que não vai dar também tem que tentar a próxima essa aqui azedou pelo amor de Deus leozito você está me deitando leozito surrador de M ó leozito tem um perpétuo ai leozito não quer empatar rapaz leozito não quer empatar bora então já que você não quer empatar entreguei a lasanha meu Deus não tem o que fazer né fazer o que vamos continuar mais uns dois lances aqui leozito lendário nossa não tem nem o que fazer ai leozito 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 que delícia que é jogar com você vamos mais mais uma vamos mais uma vamos mais uma não estou preocupado com o hate não amanhã no title choose eu recupero tudo se eu quiser ai ai vamos lá cavalo c3 ele varia nas aberturas ainda hein vamos ver vamos ver a abertura de leozito leozito cavalo h4 leozito leozito uma lenda como aparece gênio nessa quarentena oh quarentena máquina de gênios rapaz se a quarentena durar mais 20 anos vai ter um milhão de gênios no Brasil hein rapaz vamos ver essa daqui essa aqui dá pra gente pegar o leozito na reta vem leozito vem vamos ver sua técnica aí leozito leozito novo talento brasileiro olha leozito botando pressão sacrificou um pino ali leozito lendário eu quero saber que horas que eu vou levar um tema tático bispo h4 pode isso leozito leozito rajado tá até enlouquecido ali rajado não entendeu nada desse seu lance aqui que isso ele foi voltou ele deu o famoso estilingue ele esticou a peça e pá caramba ah leozito essa aqui você não me ganha não leozito pode chamar até o papa aí essa você não me ganha leozito não me ganha essa daqui ó pode chamar o papa leozito pode chamar o papa se você quiser bispo de cores opostas aqui nem você leozito vai me ganhar bispo de cores opostas venha leozito venha leozito eu não sei o que está acontecendo nessa partida mas qual a sua esperança não tem nada leozito opa opa leozito 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 lendário olha leozito o bispo de cores opostas aqui contra o nosso capa blanca brazuca está de boa estou feliz de empatar isso aqui estou feliz como que leozito vai forçar leozito estou super feliz de empatar se fosse qualquer outra pessoa eu forçava esse final mas eu estou satisfeito leozito eu sei do seu potencial tablitas com leozito ele ofereceu empate vou fazer um charminho aqui vou fazer um charminho vamos fazer um charminho contra o leozito leozito lendário rapaz como aparece talentos nessa 40 nessa 40 centena leozito está querendo jogar vamos forçar aqui contra leozito só pela diversão só pela diversão vou forçar contra leozito não foi um blefe foi um blefe não tem como derrotar leozito ele me superou o meu nome é leozito chuta a boca dos emis é não deu ou mais uma com leozito vamos leozito vamos vamos jogar o que o peão dama não está dando certo a minha especialidade então vamos apelar para o peão rei escandinava e vai jogar o gambito iceland vamos isso eu já estou ligado no seu jogo leozito gambito iceland eu já vi a partida que você derrotou um grande mestre nesse gambito você surrou o grande mestre eu não sou bobo leozito hashtag quarentena fazedora de gênios caramba vou jogar mais um final com o grande leozito mas é uma honra jogar um finalito vamonos uau olha chegar no final com o pior mais contra leozito é uma honra eu acho que eu já posso até bate a meta do dia jogar um final com o pior mais contra ninguém mais ninguém menos que leozito meta do dia alcançada julgar um finalito opa leozito quer me prejudicar não é não leozito leozito está fazendo umas manobras ali incríveis incríveis ele já andou com essa torre para tudo quanto é lado vamos avançar c4 leozito tem pião a menos vamos ver se eu vou conseguir ganhar uma posição com pião a mais vai será que com pião a mais eu consigo ganhar de um jogador 2525 no chess.com bem normalmente eu ganharia né mas a gente não está falando de um jogador qualquer a gente está falando de um novo prodígio brasileiro pelo que me disseram caramba leozito segue colocando pressão eu não sei dizer eita nós começou o ataque leozito vamos então para a pancadaria tática aqui né leozito vamos para a pancadaria tática vamos lá estou tentando usar todos os meus recursos capivarísticos aqui leozito me aplicou um aqui que eu não vi leozito lendário caramba não tomou em h3 leozito leozito vamos calibrar esse esse pc aí leozito não valeu daniel 36 pelo 100 bits é tetra leozito está me surrando caramba leozito leozito o que você está aprontando comigo leozito ai 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 eu tinha um pião a mais que tristeza leozito agora eu estou perdido nessa birosca rapaz nem com pião a mais eu ganho do leozito leozito é uma lenda oh meu deus do céu eu não sei o que fazer contra esse leozito surrador rapaz leozito vou te inscrever no próximo campeonato brasileiro absoluto você merece e toma esse título de mn também você está mais que merecendo um título de mn caramba me dobrou ali leozito uma máquina no bom sentido leozito jamais falaria algo contra leozito leozito rapaz leozito ganhou uma posição campeão a mais deu todas as rasteiras aí campeão a menos aliás ai ai esse leozito ah o tabuleiro estava sem coluna peraí foi mal é que eu tive que ajustar aqui é que eu estava no modo análise peraí leozito me deixou tão zonzo que eu até baguncei o layout vamos lá essa aqui não dá vamos jogar mais uma contra leozito vamos lá não é todo dia que a gente enfrenta uma lenda é uma honra pra mim arrumei o layout é que minha cabeça está tão zonza jogando contra o um talento brasileiro vamos tentar carocan vai uma abertura que eu quase nunca estudei na vida ah ele joga F3 ah eu já entendi seu plano leozito você joga abertura em umas linhas ali só pra não mostrar a força e depois você vira lendário eu já peguei sua ideia leozito você acha que eu não sei seu plano leozito seu plano maléfico olha ele joga ali uns lance na abertura ali que você pensa se pô esse leozito aí não tá entendendo nada depois o cara vira lenda eita leozito capa blanca brazuca rapaz que beleza mais um talento brasileiro aí encontrado na tweet não é muito muito fico muito honrado de jogar contra leozito é uma honra pra mim rapaz vocês pensam que não todo dia que a gente enfrenta com um cara nesse quilate né olha aí leozito leozito tá mais uma partida aqui essa aí tá pior essa tá pior mas assim leozito tem poderes incríveis pra ele virar essa partida ó é um estalar de dedos ó olha leozito aí leozito tá preparando alguma coisa aí ó no posicional ele tá perdido aqui mas o problema é que leozito tem artifícios maléficos já já ele aplica olha dominou minha torre meu deus rapaz é muito lenda o raciocínio de leozito ele anulou a coluna B é muita técnica muita técnica leozitiniana a técnica de leozito meu deus do céu é lendário é lendário estamos passando por um momento histórico encontramos um cara eu não sei nem o que jogar aqui rapaz é tão lenda o rapaz que me zogou aqui o que que eu vou jogar contra leozito meu deus o cara é uma técnica de final incrível 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 o cara aplica golpes ali inimagináveis mas essa essa aqui não tem para você leozito essa você não ganha essa você não ganha leozito eu estou jogando para você não ganhar esse é meu objetivo eu já vi que eu não tenho como te superar então eu vou jogar para empatar todas as partidas eu vi que não tem como te superar você é o lendário super saiyajin vou só jogar para empatar vamos ver como que leozito vai ganhar vamos ficar esperando eu não consigo ganhar de leozito ele abandonou leozito vamos eu não consigo te derrotar você tem sempre um empate garantido que isso leozito eu joguei só para empatar aqui eu não vou jogar para ganhar eu sei que eu não consigo ele foi embora ah leozito pô aí fica sem graça ah leozito leozito não gostei de você ter saído vamos jogar mais uma leozito tá aí deixa eu esperar um pouquinho vai que ele vai que ele topa o desafio né leozito é um talento brazuca e rapaziada descobrimos um talento aqui na stream 3 horas e 51 minutos não hoje eu jogo com ele até meia noite se ele quiser descobriu o talento aqui velho tava fazendo nada aqui tava de boa ali estudando o mate em 2 de repente apareceu um cara que esse aqui é candidato a sei lá no mínimo no mínimo deixa eu ver o que ele pode ser não eu acho que tranquilo tranquilo jogando assim é grande messa em questão de tempos assim só os torneios voltarem a pandemia acabar ele vai jogar um desses floripa open vai vai massacrar vai massacrar cadê o leozito eu queria jogar mais com ele o que aconteceu velho ah não ó a conta dele foi fechada que isso mas por que que a conta dele foi fechada rapaz olha aqui ah leozito fecharam 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 sua conta leozito e agora e agora vocês conseguem ver que a conta dele está fechada ah fiquei triste perdi meu professor meu novo professor de xadrez ah fiquei triste velho fechada por fair play ah o que será que ele estava fazendo será que ele estava deixa eu ver qual que seria o fair play ah será que ele estava jogando e falando whatsapp aí não pode né ah fiquei triste velho agora vou ter que analisar rapidinho aqui rapaz olha aqui as precisões com ele teve uma que a gente jogou que deu 98 e meio valeu Everton pelos 20 bits aí é eu vou ficar de luto acho que eu vou colocar até uma faixa preta aqui na live pera aí não vou ficar de luto é um luto temporário aqui como é que eu faço aqui será que eu consigo colocar uma faixa preta aqui vamos colocar uma faixa de luto aqui não vou ficar de luto aqui por ele aqui um pouco cadê vamos colocar é luto faixa aqui de luto pera aí luto calma calma não vamos criar pânico aqui lendário rapaz jogando contra uma lenda aqui meu irmão só que eu vou ficar de luto aqui porque ela foi pega não sei porquê eu não entendi agora nada luto luto aqui porque fecharam a conta do meu adversário favorito tô de luto agora pelo menos até o final da live estou de luto porque baniram o meu novo amigo aqui leozito tô de luto luto aqui que coisa hein tá vamos ver qual partida merece a análise essa aqui vamos ver vai é 90 ó eu fiz 93,1 rapaz chamem um mequinho também aí pra investigar deixa eu ver se vocês calma eu vou só ajustar aqui o layout me dá um segundo aqui rapaz fecharam a conta do cara ao vivo mano será que já estavam suspeitando dele eu não vi suspeita nenhuma dele aqui eu achei que eu tava jogando contra um novo talento brasileiro aí mas aí de repente fecham a conta dele o que será que aconteceu será que a patroa chegou na casa na casa dele falou leozito para de jogar xadrez vai lavar louça deve ser isso às vezes ele deixou acumular muita louça na casa aí a patroa dele mandou uma mensagem pro chess.com e falou fecha a conta dele aí que ele tem que lavar louça entendeu eu acho que é isso eu acho que foi por isso que calma que eu vou até editar aqui esse luto luto pelo eu acho que foi isso só pode é o único motivo aí que eu encontro para terem fechado a conta do grande leozito o novo gênio brasileiro aí sério é muito lendário ele me deu umas deitadas aqui que ó certa resposta rapaz que lendário vamos ver vamos ver essa partida aqui ah essa aqui teve a precisão baixa leozito ali tava só no 90 90 7 tava de boa né não vamos vamos ver uma partida que tenha mais conteúdo aqui vai ah leozito você teve a conta fechada ao vivo já pegaram alguém ter a conta fechada ao vivo em outros streamers assim ou será que eu fui sorteado aqui foi incrível incrível momento é conversa aqui de 90 98 aqui rapaz olha e assim pelo que eu conheço o chess.com e tal com certeza não fecharam só por causa dessas partidas comigo já tinha indícios já tinha alguma coisa eu acho que ele não tava lavando louça na casa dele há dias há dias há dias entendeu então é bem mas leozito eu não sei porque fecharam sua conta realmente eu não tenho a mínima ideia lava as louças da sua casa depois você vai jogar um turnê online e a gente vai ver seu talento no tabuleiro ao vivo entendeu vamos ver essa daqui essa aqui eu também joguei bem vamos ver vamos ver que essa partida aqui deve ter sido lendária vamos ver tá deixa eu ver ah essa aqui foi aquele bicho de coisas opostas eu fiz aqui o quadradinho de 8 fiz um quadradinho eu falei não vou me trancar ali com o leozito porque o leozito é muito lenda então deixa eu trancar ali mandei mensagem nenhuma galera não mandei mensagem nenhuma eu tava aqui jogando com o cara vocês viram que mensagem que eu mandei entendeu que mensagem que eu mandei eu tava aqui jogando com o cara só isso deixa eu ver tem uma mensagem aqui que eu recebi agora deixa eu ver aqui no chess.com olha a mensagem no chess.com detectamos que um ou mais dos seus adversários recentes violou nossa política de jogo limpo como compensação pelas potenciais perdas injustas de rating ajustamos seus ratings a seguir 2.668 mais 38 me devolveram os pontos que incrível rapaz esse chess.com é uma lenda muito obrigado chess.com se você fosse uma pessoa eu ia te dar um abraço agora rapaz não é deixa eu até mostrar aqui a mensagem pra vocês acabei de receber agora pro chess.com é não sei se vai dar pra vocês enxergarem não quer ver eu vou ajustar aqui só um segundo só pra vocês lerem ó e tô só deixando bem claro eu não falei nada eu tava aqui na live só jogando com o leozito e sendo doutrinado igual vocês mesmos viram então é rapaz que honra jogar com o leozito que honra ó vou só mostrar aqui a mensagem que eu acabei de receber recebi agora ó a 8 minutos mensagem do chess.com vou até deixar aqui as outras mensagens só pra vocês verem aqui ó esse aqui é o quadro de mensagens do chess.com ó eu não sei quem será que foram esses jogadores aí detectamos que um dos seus adversários recentes violou nossa política eu não tenho ideia quem poderia ter feito isso você acredita sério mesmo eu não tenho ideia quem será dos meus adversários que burlou a política de jogo limpo eu vou ter que pensar vou ficar aqui até meia noite meditando quem será que burlou a política de jogo limpo é me devolveram 38 pontos agora será que tem alguma coisa a ver com leozito será que o fato dele não ter lavado as louças sujas rapaz não sei hein não sei tá bom mas tudo bem leozito de qualquer forma foi uma honra você tá no coração aqui você tá no coração foi uma honra jogar finais com você aprendi muito espero que você crie outras contas e apareça de novo isso é sempre bem vindo mas assim na verdade seria uma honra incomensurável a gente jogar ao vivo torneio ao vivo sabe quando acabar a quarentena seria uma honra pra mim jogar com você ao vivo leozito eu queria jogar com você ao vivo e você me apresentar toda essa sua técnica de finais essa técnica de cálculo sua precisão nas aberturas ali jogou o gambito da dama aceita ali como eu nunca vi na vida parabéns é assim aquele cavalo C6 e toda aquela sequência rapaz ó eu adoraria jogar com você ao vivo até se quiser a gente poderia casar uma graninha aí entendeu rapaz mas tô de luto aqui tô de luto até o final do dia deixa eu até ampliar esse luto aqui rapaz ó leozito leozito tô de luto aqui pra você leozito tô de luto triste fecharam sua conta e a gente não pode jogar mais muito triste leozito muito triste ai ai coisas da vida né coisas da vida acontece tá vamos ver essa partida aqui essa aqui foi aquele bicho com as opostas né que aconteceu leozito que fez vários lances bispo h4 rapaz deixa eu ver se o computador joga esse bispo h4 tá ali na terceira opção do computador na quarta opção vamos ver vamos ver dole uma dole duas vai rolar um bispo h4 não mas tudo bem parece opa de repente bispo tomei f6 é o lance favorito quem vai tomar esse bispo tudo bem né tomou e aqui eu tava jogando assim pra não perder eu falei vou entrar em todos os bispo de cores opostas que aparecerem na reta essa posição não perco acho que nem pro calcim quer dizer talvez pro calcim eu perco mas enfim bispo de cores opostas tranquilaço tranquilaço nem precisa de tomar aqui quer dizer precisa sim precisa sim e aí posição tranquilaça joguei o antejogo com o leozito joguei pra não perder que eu pô quando a gente tá jogando contra um cara ultra mega talentoso garantir o empate já tá bom demais né ou vocês vão ser gananciosos de ganhar aí pronto empatamos e tal tranquilo vamos pra próxima vamos achar aqui o outro game peraí ah tá foi mal foi mal foi mal é porque eu tinha tampado ali eu tô tão zonzo de ter jogado com o leozito eu tô tão zonzo vocês me desculpem que eu até fiquei doido quando eu jogo contra uma lenda assim eu fico até desnorteado baguncei os layouts hoje ó a partida que eu tô falando agora vocês conseguem enxergar né agora vocês conseguem enxergar eu acho né agora sim agora tá de boa daí enfim eu tava falando que rolou aqui o biscox opostas né e aqui eu como eu já tava sabendo que eu tava enfrentando um gênio né assim um desses talentos aí que a gente vê nascer a cada década nasce um leozito por década eu já adianto se você é brasileiro ou de qualquer outra localidade do mundo vai nascer um cara igual esse aí a cada 10 anos não adianta você querer mais a remessa é limitada é 10 anos e ponto final se você quiser bem se não quiser amém aí beleza então esse é o nosso leozito aí do ano 2020 então o próximo leozito assim cara talentoso assim é só 2030 não adianta vocês quererem mais só 2030 pode aparecer gente parecida falando que é leozito mas não acredita leozito é a cada 10 anos ó lendário leozito meu deus do céu mas olha aqui olha que técnica no bicho com as opostas aí vai ter um momento que ele oferece empate eu aceito porque o máximo que eu consigo fazer com esse cara é empatar tá vamos ver outro game aqui com leozito peraí teve uma outra aqui rapaz ele nunca as precisões dele são bem boas hein cara é uma lêndia vamos ver essa aqui que ele me ganhou tá vamos ver essa daqui grande leozito uma lenda uma lenda lendário leozito ah eu tirei o luto peraí eu tinha que colocar o luto ali de novo nossa não 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 a faixa de luto tem que ter ali peraí luto pelo leozito peraí calma nananão não luto por ele ter a conta fechada negativo luto pelo leozito cadê eu tirei ali não que isso fecho a conta do 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 cara ao vivo não grande leozito que honra ou se eu soubesse que essa live hoje ia ser tão especial assim eu tinha começado sete horas da manhã eu tinha começado bem antes rapaziada o que que é tem tem coisa aqui deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ler o chat aqui agora deixa eu ler o chat deixa eu ler o chat tô lendo aqui as mensagens descansa em paz leozito mola se os funkeiros te conhecerem músicas serão compostas em homenagem ao seu deboche eu debochado HS bom fim que isso sou um rapaz sério falo aqui coisas sérias o tempo inteiro deixa eu ver 200 pessoas viram o velório de leozito que tristeza viu fiquei triste com leozito tendo a conta fechada fiquei triste assim meu coração agora eu acho que hoje vai ser um daqueles dias que eu vou dormir mais triste deixa eu ler aqui exclamação luto é mesmo tinha que ter algum administrador algum moderador cria aí o exclamação luto leozito não exclamação leozito exclamação leozito esse merece um comando pode fazer velhinho eu deixo o critério do que você vai escrever a tua vontade você que manda o que merece o comando exclamação leozito eu vou deixar eu vou confiar no seu talento aí na sua criatividade perguntaram molente se ele já estava jogando com o engine como o site deixou ele eu não sei se ele estava jogando com o engine vocês que estão falando mas vamos supor no mundo numa outra dimensão ele estivesse usando engine provavelmente o site tem que esperar algumas partidas para ter mais material é o que eu acho deve ter alguém aí no chat talvez mais especialista por isso por isso o Brasil não vai para frente assim que aparece um prodígio e o rapaz é injustiçado aí eu fico triste também desce muitas lágrimas nos meus olhos ah meu coração está até apertado aqui muito triste muito triste é o prodígio essa quarentena rapaz eu nunca vi aparecer tanto talento nessa quarentena rapaz eu sei que a quarentena é um episódio triste do mundo isso falando sério agora mas para o xadrez como é a fábrica de gênios eu acho que a galera ficar enclausurada em casa em poucos meses caras que eram sei lá 1500 de hate o cara alcançou a força de sei lá de 2400 ó em 2, 3 meses é máquina de gênios rapaz não e assim o leozito ali tinha a partida que ele pegava ele pegava uma vara de pesca e tacava nas minhas costas aí na partida seguinte ele ia macio deixava empatar aí na outra partida ele pegava a vara de pesca e pá nas minhas costas de novo aí na outra partida ele é de boa e os maiores surras que eu levei aqui foi de pretas ó de brancas aliás parece que eu nem sei jogar de brancas qualquer coisa que eu jogasse é 4d4 ia passar o trator em mim uma lenda 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 mesmo lenda mesmo esse esse é lendário rapaz não que honra foi jogar com o leozito ó tá aqui no coração merece até um comando exclamação leozito já tem né criar o comando exclamação leozito o que que aparece exclamação leozito é o novo GM brasileiro leozito a lenda viva do chess.com cuidado que ele pega toda a sua lasanha rapaz se eu tivesse com lasanhas agora eu tava com o prato vazio ontem eu almocei lasanha se eu tivesse jogado com ele ontem eu ia dormir de barriga vazia o cara é lendário esse é lendário ele deve estar participando de algum método que aprende xadrez 100 vezes mais rapaz hashtag método leozito eu queria estudar xadrez com esse cara alguém sabe o nome verdadeiro dele aí será que ou é ou é fake eu nem sei deve ter algum nome ali naquela conta né mas como a conta tá fechada infelizmente né eu adoraria jogar várias eu ia jogar com ele até meia noite vocês acham que eu vou esquentar a cabeça com hate amanhã eu jogo o title chooser e pego de volta tudo que me pertence eu não tô nem aí eu quero aprendizado esse cara é lendário meu irmão valeu pelo follow dexter brasil beatriz salinas é vitot jaimes ubira uau curé freia batata hp valeu aí aliás quem ainda não deu follow clica no follow inclusive leozito se você estiver na área o seu follow é mais que bem vindo se aparecer aqui um follow leozito aqui rapaz eu caio da cadeira aqui de emoção muita emoção a foto era fake né provavelmente o nome também era fake né qual que era o nome que tava ali leonardo navarro é eu não conheço nenhum leonardo navarro aí no xadrez deixa eu buscar aqui é não conheço nenhum leonardo navarro no xadrez então é cheirinho de fake opa achei que um leonardo na feed aqui vamos ver quanto de hate tem ah um leonardo existe um leonardo navarro na feed sem hate não e também é mais velho 1961 não é ele com certeza é não existe nenhum é deve ser um nome qualquer que a pessoa escolheu cheirinho de fake parece que tem um leonardo leonardo navarro das filipinas também não deve ser ele é deixa eu ver aqui facebook vamos ver se existe algum leonardo navarro no meu facebook aqui só de curiosidade é mas não vai é não existe é um fake total é existe 300 leonardo não é aquele nome quer dizer qualquer coisa leozito lendário e foi e foi banido ao vivo ah não esse merece né a minha frase favorita você é capivara rapaz pronto tinha que falar isso vamos lá antes vamos ver aqui a continha banida aí do leozito como vocês podem ver aí ah mas me dá uma alegria ver isso aqui fechada por fair play é muito é muito bom né olha que beleza que beleza fechada por fair play será que leozito está na live será que tem algum leozito aqui na live como será vamos vamos investigar aqui não tem nenhum leozito na live não tem adoraria que tivesse ah leozito você deve estar com outro nome né se apresente leozito problema que a pessoa poderia falar que é o leozito e não ser né ah eu sei que uma honra jogar contra um cara vamos ver esse game contra o leozito leozito jogou dama g4 esse dama g4 eu já chequei certa vez é o melhor lance da posição mesmo falei na hora aqui leozito trocou as damas leozito leozito você quer você quer me ganhar vai trocar as damas assim ah essa leozito ofereceu empate ah é eu lembro dessa partida ele ofereceu empate e falou tenho que ir embora mestre tenho que ir embora eu falei negativo leozito se quiser abandona eu não vou aceitar empate aqui a gente vai jogar hoje é dia de me dar aula de finais não é dia de ir embora assim do nada que isso vai me ganhar aquela partida e depois o cara tinha acabado de me surrar e vai pegar numa posição dessa aqui e me oferecer empate porque ele tem que ir embora o que será que ele ia fazer lavar a louça deve ser né tá de brincadeira é um fanfarrão né é um fanfarrão cadê a outra partida ali não aquela primeira que ele me ganhou foi lendário mas aqui tem outras partidas aqui no histórico dele que me chamaram alguma atenção aqui vamos ver tinha uma contra um gm que eu vi que foi interessante cadê cadê a dele contra um gm ai ai leozito foto fake né super fake essa foto cadê tinha uma que ele jogou contra um gm que foi coisa linda coisa linda coisa linda cadê foi essa daqui eu acho coisa linda coisa linda só pra avisar galera eu já eu já sabia mais ou menos a história do leozito viu já sabia então é digamos que eu não fui pego de surpresa não 100% eu já sabia que tinha um talento brasileiro jogando ai no chess.com entendeu é enfim Leonardo empreendedor é tá deixa eu vamos vamos checar aqui a questão da precisão né eu acho que foi essa partida foi lendária aqui também pegou o grande mestre se falou que mané grande mestre rapaz vem que eu vou te deitar é tá cadê a precisão a precisão a precisão nem foi tão alta não 82,6 ele usa na dose conta gota ele jogou o gambito a excelente o grande mestre respeitou olha a deitada que ele vai dar no gem ele joga qualquer coisa na abertura a abertura o importante é jogar rápido depois ele vira lenda vai virar lenda agora olha o leozito olha o leozito vai ligar vai engrenar vai engrenar ligou foi leozito pela ponta esquerda partiu leozito f6 jogada de cinema aí foi leozito o grande mestre falou assim não vou entrar na tática com leozito o inocente esse gêmeo jogar bispef4 e duelar taticamente com leozito olha o que aconteceu começou o duelo tático aí foi leozito pela ponta direita foi o grande mestre pela ponta esquerda e aí de repente deita aí aqui já esticou o grande mestre o grande mestre já ficou totalmente deitado aqui grande mestre da onde? qual que é o país aqui? Mongólia não esse aí rapaz já foi abrir uma vodka ali no frio da Mongólia falou não não dá leozito olha não as complicações táticas aqui eu já tinha visto essa partida bispef4 g5 peão tome f6 ah o leozito sai de pretas né aí o gêmeo falou não peão toma f6 e toma atacando a torre ali e aí jogou esse aqui que é horroroso né tinha que tomar o cavalo mas já deve tá pior tá perdido já aqui leozito já tinha visto tudo leozito lendário aí deita menino aí olha o mate ainda o desfecho né filidor mates pra que treinar polgar se a gente pode ver as partidas de leozito olha que beleza olha que mate espetacular deixa eu ver o grande mestre que ele bateu só de curiosidade qual o rate do cara só meramente olha que o cara tem um rate baixinho né aí a gente tá falando bobagem aqui vamos só ver o rate desse cara que ele bateu dois trezentos um grande mestre com rate não tão alto dois trezentos dezoito mas é grande mestre e é dois trezentos então digamos vamos supor o cara é grande mestre né mas assim é um grande mestre tudo bem que não tem os rates mais altos mas então leozito tem pelo menos dois trezentos de força será hum não e o que eu saquei aqui que leozito ele joga abertura de qualquer jeito tipo assim ele tira as peças e tal que depois ele vai garantir o ferrex do adversário vamos ver se tem alguma outra aqui de leozito aqui alguma outra deve ter outras aí de leozito vamos ver deixa eu só ajustar aqui o negócio aqui do luto vamos colocar aqui luto pelo leozito grande leozito um abraço pra você leozito ó coraçãozinho aí leozito lendário será que tem outras partidas aqui é que assim eu não tive tempo de ver ah ele ganhou aqui de um mf vamos ver essa daqui deve ter sido boa também né vamos ver leozito batendo o mestre feed da onde da sérvia primeiro eu quero ver o rate do mestre feed só de curiosidade ah é anônimo tá mas enfim o cara é mestre feed né não tem vamos ver leozito mostrando toda a sua técnica para o o mestre feed aqui vamos colocar ali a precisão né peraí deixa eu ajustar aqui senão o negócio do luto ali tampa tudo né estamos aqui ó live de caça talentos programa do Raul Gil aqui aqui é programa do Raul Gil rapaziada a gente caça talentos aqui entendeu ao vivo ao vivo vocês viram que ele teve a conta fechada ao vivo é vamos ver aqui vamos ver primeiro como é que foi a precisão dessa nove noventa e um vírgula nove meu Deus Leozito o prodígio da quarentena brasileira uma verdadeira lenda não essa quarentena brasileira rapaz não eu acho que no mundo né em outros países também deve estar acontecendo mas no Brasil é espetacular mas é a quarentena é uma fábrica de gênios fábrica de gênios impressionante é coisa de louco deixa eu só checar tem alguém me chamando quem será não é outro cara nada a ver não o cara está querendo jogar trinta segundos louco ah aqui eu estou aprendendo xadrez com o Leozito Leozito com seus noventa e um vírgula nove bateu um MF aqui vamos ver vamos ver o game ah no gambito da dama aceito dele de novo jogando só os finos que honra jogar contra uma pessoa dessa fica assim F5 mas que diacho de lance é esse meu irmão ai ai olha o F5 que o cara enfiou na boca F5 deve vamos ver se é o lance do computador claro que é né olha não esse lance é aquele lance assim que você fala assim deita menino qual lance você jogaria aqui de pretas você pode rocar você pode desenvolver o cavalo você pode até cogitar G5 mas não você faz o lance deita menino lance número 1 da máquina Leozito Leozito é o lance número 1 da máquina F5 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 em La Bebeza toma isso aí rapaz caramba esse aqui o mestre feed deve ter ficado até as 11 a cabeça do mestre feed já começou a girar aqui rapaz eu estou jogando contra um talento brasileiro olha o F5 que o cara encontrou rapaz é até bom estudar essas partidas porque quando eu jogar um negócio desse de pretas eu já sei que F5 aqui é bom olha uma aula aí o MF tentando sobreviver por aparelhos já interrogou e aí começou o mestre feed aqui está se defendendo aqui dos temas vamos ver a precisão do ataque deu uma interrogadinha mas nada que incomode aí já levou eu ainda não sei como é ah mate 1 tudo bem que o cara jogou mal pra caramba mas rapaz tudo começou aqui no F5 que lance espetacular tá mas essa partida foi muito curta né eu quero uma partida que dê pra desfrutar mais vamos ver Leozito contra quem vamos ver uma outra vítima de Leozito aqui ah um deixa eu ver aqui o Matheus é esse que ele jogou ah ele jogou contra o Matheusinho será deixa eu ver se é o Matheusinho ah ele jogou contra o Matheusinho Matheusinho se você estiver na área aí você pode até falar o que você achou dessa parte Matheusinho pra quem não sabe é um dos talentos aí de Minas promete vamos ver o que ele fez com o Matheusinho mas Matheusinho sinta-se abraçado eu também acabei de me deparar com ele hoje né pelo visto Matheusinho jogou com ele antes 94,9 mas cada vez se supera esse Leozito 94,9 que beleza uma salva de palmas pra Leozito parabéns Leozito se superando é uma superação vamos ver Matheusinho que é igual eu falei é um dos talentos de Minas aí tem o que 14 anos e tal estuda xadrez pra caramba aí vamos ver o que Leozito fez com o Matheusinho vamos ver se você estiver na live Matheusinho vamos ver vamos vamos ver agora do lado do Leozito né jogando ali a abertura dele ok vamos ver ele joga qualquer coisa na abertura ok opa Matheusinho ficou melhor se bobear ele deixa o Leozito que eu entendi no jogo dele ele não tá nem aí de ficar pior na partida assim na abertura né ele sabe que depois ele garante Matheusinho tá bem aí começou os lances espetáculos deixa eu ver se o computador joga esse computador é claro que joga Cavalá 4 que inocente da minha parte perguntar se o computador jogaria Cavalá 4 mas é óbvio Molina depois que ele tira as peças ele vira lenda é assim é a vida olha olha Cavalá 4 acho que vocês conseguem ver né conseguem Cavalá 4 lance número 1 ó lance número 1 cavalo A4 aí Matheusinho pensando assim não vou defender aqui o ataque do Leozito né aí começou Leozito engrenou engrenou Matheusinho foi pro ataque Matheusinho é muita muita ousadia da sua parte avançar um peão em Leozito não pode a gente tem que jogar com Leozito é assim ó na proteção rapaz avançar D4 Leozito é perder a partida não vamos ver aqui já tá melhor já virou o jogo eita é só pedrada na cabeça rapaz engrenou engrenou aqui aqui ele engrenou botou a quinta marcha no no morro ninguém segura ai 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 mas que balé desse cavalo olha esse cavalo lendário rapaz não ele eu acho que ele começa a a ficar lenda é mais ou menos lá no lance 10 quer ver ó aqui ele tava pior né nesse momento no lance é vamos supor aqui aqui ele tava pior lance no lance 13 ele já virou lendário esse é o padrãozinho dele lance 13 ai ai liga o magnus calça em modo ai é que assim o o o Leozito ele poupa energia entendeu ele não gasta energia à toa ele gasta energia no meio jogo e nos finais ai ó aí aqui Mateuzinho não entendeu nada ameaçou o mate aqui Leozito falou que isso Mateuzinho tá doido vai me dar mate assim defendeu Mateuzinho tá tentando aqui ganhar um peão dele deita menino não aqui virou tinha um f4 aqui que ganhava mas eu acho que aqui ele começou a dar de letra né sabe o jogador de futebol que pode fazer o gol de canela mas prefere chapelau goleiro essas coisas aí começou eita nós só pedrada na cabeça Mateuzinho ficou até as onças aqui tanta peça caindo aí sacrificou a dama meu Deus do céu deixa eu ver se o computador sacrifica essa dama mas é claro Molina lógico que o computador sabe eita mate não rapaz não é muito lendário não esse Leozito é lendário ó apareceu um Leozito aí mas não quer dizer que seja ele MN Leozito GM Leozito valeu pelo follow GM Leozito e MN Leozito em sua homenagem e também o Benjamin Ola e o Dexer Brasil em sua homenagem a gente até criou um comando eu sei que não é o Leozito mas adoraria que fosse exclamação Leozito novo gênio brasileiro exclamação Leozito muito obrigado por essa honra de jogar com você rapaz eu só notei uma coisa você engrena Leozito no lance 13 em diante mais o melance 12 você vira uma assim um jogador assim fantástico aqueles jogadores que a gente vai ter que estudar muito suas partidas no futuro né pra entender seu xadrez realmente ó tá de parabéns Leozito que honra foi jogar com você e aprender suas técnicas aí rapaz essa partida com o Matheus aqui é de cinema não foi espetacular Matheusinho você tem que sentir honrado de jogar com um cara desse entendeu você tem que sentir honrado de jogar com um cara desse o cara desse é lendário lendário é lendário ó não eu fiquei muito eu fiquei muito honrado velho de jogar com esse cara uma lenda impressionante 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 não essa partida com o Matheusinho aqui sensacional é partida assim pro pra mandar pro Nakamura assim Nakamura vai lá estudar a partida desse cara e bota na stream aí com 20 mil pessoas olha isso mano não essa manobra de cavalo aqui é sensacional olha isso cavalo a4 c4 b4 c5 cavalo b6 cavalo c4 cavalo d6 f3 eu não entendi mas deve ter alguma ideia caiu peão ah eu entendi o f3 é muito pra minha cabeça né é pra jogar torre f2 quando vier ameaça de mate mas rapaz como pensa longe esse leozito eu queria calcular metade dos lances que o leozito calcula ele viu lá na frente já não é lendário isso é bonito é que as partidas assim pra você colocar no livro o dia que tiver um livro sobre cálculo no meu nome assim vai ter que ter uma partida dessa aqui olha esse cavalo b5 aí coisa linda que coisa linda essa partida não esse cara aí rapaz é fiquei fã fiquei fã coraçãozinho pra você viu eu tô de luto sabe por que talvez quem tá chegando agora não tá entendendo vou dizer porque que eu fiquei de luto porque daí você vai na conta do cara ó vou abrir a conta do leozito olha aqui que aconteceu olha que tristeza tá fechada tá fechada a conta do rapaz que tristeza fechar a conta do leozito ao vivo alguém clipou inclusive ah não velho não e o cara aqui nunca faz menos de 90 80 assim geralmente ele faz 82 mas quando o cara jogou mal tipo essa aqui minha né ele joga pro gasto ele fala assim quanto é que eu preciso de precisão pra ganhar desse capivara ah do Molina tá bom 86,6 já é suficiente não essa aqui foi com o Victor né comigo aqui né comigo aqui ele olhou pra mim ah essa aqui foi uma que eu ganhei nem lembro ah ele abandonou não conta as duas derrotas que ele teve pra mim ele abandonou viu só pra avisar essas duas derrotas dele comigo ele abandonou a porção que tava igual então é porque digamos assim ele entregou pra mim entendeu ele falou ah toma aí Molina toma aí porque você merece é um cara gente boa usa camisa de time de futebol vou te dar aí duas vitórias aí de presente mas depois vocês podem ver vou deixar até aqui o link dele aqui né só vocês pesquisarem aí se vocês verem a partida dele comigo as duas vitórias que eu tive com ele não era pra ser vitória era pra ser empate tranquilo entendeu então é veja a evolução de hate dele é exatamente capivara júnior é isso aí exatamente alguém clipou aquele momento lá que que a gente viu que a conta dele tinha acabado de cair merece né aquilo ali merece espalhar em todos os lugares assim todos os grupos de whatsapp merece né tá voltando aqui geme leozito aí tá na área né é aqui tá aparecendo o nome dele leonardo navarro é mas esse nome aí não quer dizer nada eu procurei ali não existe ninguém na feed ali brasileiro ali é então assim vocês desconsideram essas vitórias que eu tive com ele porque ele entregou né ele abandonou é mas assim foi sensacional rapaz incrível teve uma aqui comigo que foi 98,6 98,6 foi aquela do Bitcoin opostas teve uma que ele me bateu 98 de precisão na bebeça assim chutou minha boca teve a outra que ele me ganhou só com 82,8 ele falou não preciso de tanto não vou enfiar 82,8 na cabeça do Molina já é suficiente foi uma que eu tomei até mate não perdi a dama não perdi a dama teve outra 86 essa aqui foi 86 como é que foi essa ah 86,2 assim só pra administrar entendeu Fagner Lima foi a primeira vítima de Leozito rapaz que beleza a única coisa que eu fiquei triste foi banido ao vivo eu fiquei realmente muito triste assim Leozito que tristeza que tristeza de você ó cadê você tá aqui do lado ó coraçãozinho aqui pra você coraçãozinho pra você sinta-se abraçado Leozito de ter se te dar conta fechada claro né que é bem previsível que você vai criar outra conta todos nós sabemos disso vai dar um jeito de criar uma conta cria com outro e-mail uma IP diferente todos nós sabemos disso vai dar um jeito aí de subir seu rate e tal só que pelo menos você já foi sei lá eternizado aqui né que honra não mas que honra que você me deu de participar na live que você foi banida ao vivo e me permitiu jogar ó coraçãozinho pra você Leozito incrível ó incrível ai 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 fiquei até sei lá nada disso eu tinha previsto aqui pra live de hoje hoje vocês viram que eu tava suave treinando cálculo com a galera mate em dois e tal de repente começaram a falar no chat Leozito 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 eu falei não tem que jogar com esse cara quem que é esse Leozito e aí acontece isso é ai ai incrível tô até emocionado hoje luto pelo Leozito e segue a vida é rapaz fiquei até zonzo aqui agora deixa eu só checar aqui uma cosita rapidinho galera dá o follow aí viu dá o follow aí pra gente ficar feliz aí a gente merece aquele follow não o Chess lendário chegou agora é o seguinte eu tava jogando contra esse grande Leozito e a conta dele ele me surrou viu essas duas vitórias que eu tive contra ele ele entregou pra mim mas é tipo assim o placar moral com ele era no máximo eu consegui uns dois ou três empates e o restante é só derrota aí de repente eu tô lá tentando jogar mais com o cara o que que aconteceu a conta dele foi fechada a conta dele foi fechada fiquei triste ah eu consigo jogar com ele na concorrência depois ah depois eu vou pra lá então mas eu não posso é só streamar na concorrência mas é claro que eu vou jogar com ele na concorrência é óbvio se for ele mesmo ah mas é claro não sei se ele vai querer jogar comigo né mas vai ser uma honra jogar com ele ó rapaz é momento lendário pra mim lendário o cara é uma lendia que honra que honra 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 jogar com esse cara pena que ele teve a conta banida mas leozito fica a vontade pra criar o leozito 2 leozito sei lá 2020 leozito leozito brasil sei lá leozito mn cria qualquer conta aí participa suba esse rate aí que aí a gente pode fechar sua conta de novo ao vivo aqui quando você quiser você é convidado VIP da live aqui entendeu convidado eterno assim a hora que você quiser falar eu quero participar 3 horas da manhã eu acordo ligo a live e a gente vai jogar só não sei quanto tempo vai durar sua conta mas a gente joga eu jogo com você horário que você quiser você pode até me mandar um zap só que teria que dar um jeito de me provar que eu sou o leozito né me manda um zap eu jogo com você até 3 horas da manhã você é um cara que tem prioridade na minha agenda tranquilo ai ai cada um viu que aparece nossa até passamos de 4 horas aqui minha live geralmente termina 4 horas mas hoje hoje foi tinha um pedido aqui para olhar a evolução dele de rate né vamos ver aqui a evolução dele de rate olha que bela evolução de rate aqui então ele começou 500 o que é esse negócio aqui ele começou 800 olha ele começou 800 de rate caiu para 500 isso foi em junho né aí em junho ele caiu para 500 ué então o cara já teve 500 de rate em junho 24 de junho vamos arredondar para julho vai tipo assim nas proximidades de julho o cara tinha 500 de rate aí beleza ele manteve 500 de rate todos esses dias acho que ele não jogou né aí quando chegou dia 28 do 7 guardem essa data 28 do 7 o cara falou quer saber eu vou ser lenda aí começou vai foi leozito subindo esse rate dia 3 olha olha esse gráfico aqui no dia 2 de agosto olha o que leozito fez olha até chegar dia 10 de agosto o fechamento da conta 2 2531 o best rate dele 2 536 que honra vamos ver se ele teve a mesma evolução do bullet oita no bullet também vamos ver ele nasceu vamos ver vamos ver quanto de rate 2000 aí caiu para 2 2027 aí depois 290 e manteve é no bullet parece que não é especialidade dele não bullet ele jogou quantas quantas partidas 398 a especialidade dele parece que é blitz mesmo não e detalhe que dia 3 de agosto ele tinha 800 de rate no dia 3 de agosto foi o que uma semana atrás ele tinha 800 em uma semana rapaz que método é esse de treinamento passa para mim eu quero em uma semana pular equivalente quantos pontos que ele subiu aqui vamos supor ele tinha dia 2 de agosto ele tinha 687 deixa eu fazer uma conta básica aqui que eu não sou matemático igual vocês não é 2 536 menos 687 tá 1849 pontos então do dia 2 até hoje 8 dias ele subiu quase 1900 pontos de rate em 8 dias em 8 dias 1800 e não sei quanto aqui que eu acabei de fazer a conta não é um gênio é um daqueles gênios assim que você fala rapaz ele foi de quanto aqui 600 687 no dia 2 subiu 1849 em 8 dias quanto que dá por dia? dá 230 pontos por dia é tipo assim ele amanhã ele acorda ele fala vou subir 200 pontos de rate no outro dia 200 pontos de rate no outro dia 200 pontos de rate rapaz o cara ia passar o calcinho ia passar o calcinho nesse ritmo qual método é esse que você sobe 1800 quanto que foi mesmo aqui? deixa eu 1849 pontos de rate em 8 dias e detalhe ele tinha uma constância aqui entendeu? ele chegou aqui a 500 674 ele fez o speedrun que ah é esse é o famoso speedrun né só que dia 2 de agosto mudou a vida de leozito ele fez o speedrun da vida e foi até 2531 é o método método leozito não lendário rapaz 200 pontos de rate ele subiu por dia 230 1849 pontos de rate ele subiu em 8 dias não não tem mais nada pra falar né o cara é uma lenda o cara é uma lenda não você pode fazer um curso aí lançar um método leozito aí que vai vender que nem água você pode colocar assim como é é subir você pode colocar assim como subir 2000 pontos de rate em 10 dias vai vender que nem água não esse método aí ultrapassa todos os outros métodos que tem no mercado aí de xadrez todos assim vai vender não eu vendo na minha live se o cara fizer mas assim tem que aparecer a carinha dele explicando ali como que ele fez né porque eu eu vou ser o primeiro a comprar se ele lançar se ele lançar o método leozito eu vou ser o primeiro a comprar meu deus ele tava na corrida do evandro né não rapaz o cara é incrível não vocês tem eu quero que depois vocês é meu deus do céu deixa eu deixar aqui o nick dele aí né apesar de que vocês estão vendo né obviamente mas o nick dele aí pra vocês investigarem aí analisar outras partidas dele aí aí eu vi um pouco aqui né eu vi mais as que ele jogou comigo algumas outras ali que eu já sabia que existia ai ai rapaz método leozito fica a dica método leozito cara em 8 dias subiu quase 2 mil de rate meu deus do céu tem nada pra falar mais sobre esse cara cara é uma lenda uma lenda leozito ai ai tem até as 11 aqui depois dessa viu